Na cidade de Mogi das Cruzes Meus irmãos, esse fato se passou Um jovem aceitou a Jesus Cristo Mas a sua mãe não concordou O inimigo fez a mãe odiar o filho Porque ele se converteu e se batizou Meu filho, você me deu o maior desgosto Prefiro vê-lo morto do que ser um pastor Este jovem crente não tinha mais o tempo em casa Porque sua mãe blasfemava o dia inteiro O amor de mãe se transformou em ódio O maligno pôs a mãe em desespero Constantemente ela ameaçava o filho Antes da resposta ele orava primeiro Do próprio filho ela quis tirar a vida Com veneno na comida Mas os anjos defenderam Este jovem trabalhava de pedreiro E a sua mãe cada dia mais estava nervosa Premeditada ela pôs veneno na marmita Levou para o filho fingindo não estar maldosa Meu filho, hoje a comida está caprichada Coma logo está quentinha e deliciosa Ele orou pra cima e apresentou a marmita pra Deus E depois que ele comeu Confirmou que estava gostosa Quando o filho terminava de comer A sua mãe estava ansiosa esperando E o filho caísse morto ali no chão Mas Jesus já estava operando Quem crê em Jesus Cristo não perece E as suas obras Deus já estava multiplicando Nesta hora ela se alembrou de Deus Confessou que se arrependeu E abraçou o filho chorando Arrependida ela pediu perdão para o filho Eu farei tudo o que me pedi em nome de Jesus Meu filho agora eu vejo que Deus está com você Quando eu te olho vejo um raio de luz Mas se a senhora fizer o que eu vou pedir agora Para a honra e glória de Deus a vitória nós conduz Ele pediu e na hora a mãe se converteu Hoje vive feliz com Deus Lá é em Mugim das Cruzes Lá é em Mugim das Cruzes Obrigado.